Música Talvez esta tenha sido a música mais ingênua e inocente que eu tenha escrito até hoje Porque hoje já tenho mais maldade Conta-me histórias de tempos A que eu gostaria de voltar Tenho saudades de momentos Que nunca mais vou encontrar A vida talvez seja só Eu quero andar sempre devagar Até a ti chegar Ninguém é de ninguém Mesmo quando se ama alguém Ninguém é de ninguém Quando a vida nos contém Ninguém é de ninguém Quando dormes a meu lado Ninguém é de ninguém Quando fico acordado Vendo-te dormir Um raio de sol Através de um vidro Faz-me por vezes Hesitar A vontade De estar contigo Melodia Melodia Nos contém Nos contém Nos contém Ninguém é de ninguém Quando dormes a meu lado Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Quando fico acordado Vendo-te dormir Vendo-te dormir Vendo-te dormir Vendo-te dormir Ven-te dormir Vendo-te dormir De everywhere Aplausos